Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Queda, livre em Boituba, São Paulo. Hoje é sexta-feira, feriadão bombando. Vou fazer um salto muito doido com essa moça aqui, que é a... Mariana. Mariana. Fala aí, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bem. Quem foi essa ideia maluca aí? Minha, sou empresa. Pra quem? Pra ele aqui, que é o... André. André, te pediu desconto, meu brother. Desconto? Vai com a zaquinha aqui, ó. Então é isso aí. Vamos treinar? A gente vai lá pra cima daquela acelerada que não tem rodar, né? Vai ser mudado, vamos treinar então. Chega aqui, moça. Com licença. E aí, tá parada? Tá parada. Vamos lá? Vamos nessa. Agora já era, hein? Agora já era. Agora não sei como disse, vou passar. Parada, vai que esforradinho só que é vídeo. Vamos! Tô roxo. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí. Dá uma lua aqui pra mim, ó. Olha pra mim. Começa aqui, ó. Viuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu. Vamos lá, está firme na escada, dentro da cabeça Minha dream is to fly over the rainbow, so high, 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 high And my dream is to fly over the rainbow, so high, 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 high And every day of the week we party up, in the club loving them models up And every night we raise them bottles up, so high, 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 high Chillin' like a villain, diabolical the bonnie Rockin' on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chillin' in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Marcy And I'm super steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by the Vince, you fresher than a reverend Bottles in the air, I don't even care It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slayin' to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is mine, we'll bring a camera, she stop and go yes Can't eat gravity and stop the jumpin' gradually And tell them we gon' dance until the Reba come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow slow Ha, 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 ha And my dream is to fly over the rainbow slow Ha, 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 ha And every day of the week, we party up In the club, loving, never models up And every night, we race them E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que foi? Olha aí! É bom ou não é? Cuidado, vai no viciar, é pior que cacá! Cia mesmo, hein? Foi demais, né? Parabéns! Toca aí, garoto! É isso aí! Parabéns! É isso aí, véu! Tá mandado! Valeu, cadale! Ah, é mais fácil! Que é o último vídeo? É isso aí! Ah, é o último vídeo? Tá.